Estu, o que você está fazendo pudim de chocolate? Mas são 4 da manhã, por que você está fazendo pudim de chocolate? Porque perdi o controle da minha vida. Ah, 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 ah. Aqui tá o seu pudim angelica. Ah, não precisava, tio, estu, nem tô mais com fome. Nossa, eu fiz esse pudim à toa mesmo só ficar aí acordado na madruga pra ver o torneio de Free Fire.